Uma menina de 11 anos de idade foi obrigada a fazer sexo oral em um colega de 12, dentro da sala de aula. A polícia civil de Juiz de Fora, na zona da mata, está investigando o caso. A mãe contou que a filha não está conseguindo ir à escola. Porque depois desse caso, ela mudou muito. A menina nativa, que brincava, agora não quer brincar mais, fica no canto dela. Uma menina de 11 anos teria sido obrigada a fazer sexo oral em um colega de classe, durante um filme passado pelo professor no horário de aula. O menino seria um adolescente de 12 anos. Outra menina viu tudo e alegou mesmo que ele tinha forçado mesmo. De acordo com o boletim de ocorrências, a menina estava na biblioteca da escola quando tudo aconteceu. Os pais dela contaram que ela já vinha recebendo ameaças desde o início do ano letivo. Ele já vinha passado por certos problemas de agressão ao professor, inclusive um outro estupro, considerado estupro, dentro do colégio, no banheiro. Já tem 12 anos completos, então ele responde pela prática de ato infracional, análogo ao delito de estupro. No caso da prática de ato infracional, o procedimento é encaminhado à vara da infância e juventude e uma das possibilidades de aplicação das medidas sócio-educativas é a internação. Eu só quero que seja feita justiça, porque o colégio já sabia do acontecido, porque o menino já tinha o histórico, já... E ele ameaçava minha filha, não só minha filha, como outras crianças do colégio pedindo dinheiro. Então eu quero, assim, que os órgãos competentes sejam punidos. Eu não quero que seja feita justiça, porque mais... Amém.